Quem assistiu o filme dos jovens titãs em ação, provavelmente viu aquela cena pós-crédito que deu esperança para muitas pessoas, e era praticamente uma confirmação da volta dos jovens titãs antigos, isso era o que todo mundo queria, eu fiquei muito feliz quando saiu essa cena pós-crédito e no final a logo dos jovens titãs versus os jovens titãs em ação, como todo mundo sabe, esse era um desenho incrível que tem uma história fantástica que sabia balancear tudo, então a gente conseguia ver comédia, drama, terror, aventura, tudo que você possa imaginar, eu não vou dizer que era uma série de desenhos completa porque faltava algumas coisas, e eu não vou julgar nenhum desenho, até porque todo mundo aqui sabe a minha opinião sobre jovens titãs em ação, não é um desenho para mim, mas isso não faz o desenho ser ruim ou bom, eu simplesmente não gosto da série dos jovens titãs em ação, do filme eu já tenho uma opinião bem informada e eu acho que ele é incrível, sim, eu acho que o filme dos jovens titãs é incrível e a série, não, nem um pouco, eu não tenho do que reclamar do filme dos jovens titãs, foi uma experiência incrível para mim, porque eu dei muita risada com piadas que faziam sentido e funcionavam muito bem, eu também fiquei impressionado pelos plot twists que teve e as aventuras que teve ali envolvendo viagens no tempo, foi muito legal, teve de tudo um pouco e me agradou muito, então para quem sempre fala que a gente não gosta do desenho por conta dos traços que estão infantilizados, está muito errado, se não eu e muitos outros adultos não teríamos gostado do filme dos jovens titãs em ação, como eu já disse, nesse filme eles souberam balancear as coisas e não é a toa que foi um sucesso na crítica, isso é muito importante, a série animada, a série padrão, normal, não é nem um pouco aclamada pela crítica, o pessoal não gosta mesmo, resumindo, o desenho não é tão legal pela falta de balanceamento, mas se eles quiserem, eles conseguem fazer algo muito bom, eu tenho certeza, e foi exatamente por isso que eu fiquei bem ansioso pelo retorno dos jovens titãs, o original, sabe, eu não fazia ideia de como eles poderiam voltar, mas de acordo com o trailer desse crossover que vai acontecer, eles tiveram uma grande remodelada nos traços, até porque não daria para fazer esse crossover com traços diferentes, imagina que negócio estranho, ficaria bem feio, nossa, tenho certeza, os jovens titãs em ação com os traços modernos e super bem feitos, contra os traços dos jovens titãs antigos, não combinaria, não, não combinaria, primeiro que os jovens titãs em ação tem cores bem mais vibrantes e vivas, para chamar a atenção das crianças, já o antigo é completamente o contrário, ele tem um clima mais pesado, com várias cenas totalmente escuras, é um negócio diferente, é mais para o público adulto isso mesmo, então isso iria ter que mudar, de um jeito ou de outro ia ter que mudar, o novo jovem titãs ficou bem legal, o trailer que saiu nos mostrou muitas coisas interessantes, em relação ao traço que eles vão ter agora, você consegue ver que eles são os antigos, na real são os antigos mesmo, só que remodelados, na atualidade, estão remasterizados, e eu estou esperando muito que isso dê certo, que o crossover seja um sucesso, para quem sabe a gente ganhar uma continuação do antigo, eu não estou falando que tem que cancelar o jovem titãs em ação, não, não precisa, poderia continuar o ação na Cartoon, que já fazem isso lá, e o antigo na Adult Swim, igual o Rick and Morty, que passa no Adult Swim, assim eles teriam bem mais liberdade, para poder explorar esse universo, e fazer coisas mais para adulto, um negócio mais pesado, tendo balanceamento é claro, de todos os ângulos que você possa imaginar, isso ajuda muito, para esses traços novos, eu dou 9 barra 10, eu gostei bastante, eu estou ansioso para isso, você também, eu tenho certeza que você também vai estar, está ansioso, eu tenho certeza disso, porque todo mundo gosta de jovens titãs, imagina só como vai ser esse crossover, os titãs lutando entre si, porque são titãs de universos alternativos, de realidades, eu não sei, não sei como vai funcionar ainda, mas, deixa aí nos comentários, para a gente conversar então, como você acha que vai ser, esse novo jovem titãs, que é o crossover, eu tenho certeza, que isso vai ser insano, e aqui, eu deixei os meus últimos 2 vídeos, para vocês continuarem, assistindo coisas sobre desenhos, então, eu, fui, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma